Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai armar a nossa armadilha aqui. Eu já bati aqui o pauzinho aqui, já deixei pronta aqui para dar uma adiantada. É a armadilha de laço, eu tenho que mostrar para vocês a armadilha, mas também mostra para vocês também, tem que mostrar pegando, que nem o rapaz disse, é só mostrar a armadilha, não mostra pegando, aí a gente tem, calma aí, está um pouquinho de milho aqui, de farelinho de milho aqui em cima. Hoje a gente vai pegar o pombo, hoje a gente vai testar ela com pombo. Vamos ver aqui direitinho. Sim, aqui eu bati aqui, né? Pegar o... Botei os dois suportos aqui, ó. Opa, na moral aqui. Amarrei aqui com uma borrachinha, para você ver aqui, ó. Esse pauzinho aqui é que vai dar o apoio para o gatilho, né? Isso aqui, né? Tudo faz parte aqui, né? Isso aqui também bateu isso aqui, ó. Essa madeira aqui, que ela também vai fazer parte para segurar o pau do gatilho. Tudo aqui tem uma função, né? Aqui também, ó. Temos já esse pau aqui, ele já está muito profundo, ó. Então, aqui é uma borracha, para vocês terem, de cama de ar, de caminhão. Aqui, viu? Muito boa, muito ligeira. Quem vai botar aqui, vou dar mais um laço aqui, a gente vai ficar bem top aqui, ó. Vou dar mais um laço aqui, deixa ela armadinha aqui. Olha, aqui, está vendo? Esse pau aqui, ele vem com essa função aqui, ó. Esse aqui entra aqui, ó. Ó. Está armado, tá, hein? Ele tem que ficar rente com o chão, quase rente com o chão, que é para quando o ave vim. Ela. Topar, né? Porque se botar ele alto, fica ruim, o pastoro. Fica mais difícil. Aí, vê, vê direitinho aí, viu, Leandro, do canal Nodé Sua Natureza, tá? Aí, depois você me diz como é que está, se foi top aí. Também tem uma aventura do guerreiro. Nosso amigo. A gente foi levar uma cesta básica aí, distribuindo para o pessoal aí. Ele me convidou aí para fazer essa ação. Foi muito bonito aí, viu? Ajudar o nosso próximo, né? Agora é Luanderson Adventura, vai aí. Luanderson Pereira Adventura. Ele deu uma modificadazinha, viu? Ele mandou para a gente. A gente já viu, viu? Está vendo? Chega, olha. Mandou para a gente aí a notificação aí. A gente viu na hora, viu? Obrigado aí pelo elogio aí do nosso canal aí. E você acha, né? E você acha, né? Luanderson Pereira Adventura. Também tem um Guilherme de Camaçari. É Bahia. Ele pediu um salve para Sara. Nossa amiga Sara. Aí Sara, aquele abraço aí para vocês aí. Em toda a Bahia aí. E arruma aí dez coleguinha teu aí. Coleguinha aí. Mais dez inscritos aí para a gente. Bota o nome dele aqui que a gente fala tudinho, viu? A gente divulga, viu? Obrigado aí também. A gente agradece também a... Nosso amigo... Vitor Matheus também. Que também é de Camaçari. Olha, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu só vou botar isso aqui por cima. Olha. Eu só vou botar um aqui por cima. Do gatilho. Por cima. Está vendo? Do pau do gatilho. Está vendo aqui? Aqui. Se você prestar atenção aqui. Esse eu vou botar por baixo. Porque se botar por cima. Ele vem com um bico aqui comigo. Ele vai falerar tudinho. Se você pegar... Visualizar bem a imagem. Você vai dar uma olhada que ele vai fazer isso aqui. O pássaro. Então essa armadilha. Ela é... Excelente para pegar. Marreco. Saracura. Galo d'água. Jaçanã. Lambu. Que o povo chama de Inhambu. Socorboi. Socorotripa. Tamateão. Todo tipo de pássaro. Essa daqui é top. Porque você tem que ver que ela... Tem que botar aqui por baixo. Não é por cima do gatilho. É por baixo. Porque quando aqui disparar. Aqui ela vai fazer isso para cima. Ela vai fazer assim na rapidez. Porque é muito rápido. E a armadilha. Ela tem que ser mais rápida. Do que... O... O animal. O pássaro. Tem que ser mais rápido. Duas vezes mais rápido do que ele. Porque senão. Ela não consegue visgar. Então vamos ver aqui. Aí ele vai vir aqui. Vocês vão curtir aí. Pai. Ó. Aqui vai ficar agarrado. Você viu que é rapidez? Pronto. A gente vamos deixar aqui armadinho aqui. E aí E aí E aí Pessoal aí Como você vira aí A armadilha top aí Que laçou aqui na patinha dele aqui Aqui é Mostra aqui Mostra aqui bem E dá um zoom aí 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 Não machucou Não danificou O pombo Ele tá do mesmo jeito Viu Aqui a gente fez uma armadilha Mas só mostrei uma armadilha Aí o pessoal pediu pra Pra mostrar também Pegando o pássaro Quer ver também Se ela realmente funciona E aí Aqui tá Como pra vocês ver aí Vocês curtiram na índica aí Como foi que ele chegou e pegou Ele pegou dois laços E não foi um laço só não Foi dois que segurou Opa Aqui Dois ó Tem dois laços que segurou aqui Tá vendo Ó Muito boa Muito boa Muito eficaz Nossa armadilha aqui Agora eu vou tirar aqui Do pézinho dele aqui Da patinha dele Deixa eu ver aqui Ó Opa Deixa eu ver aqui É porque tem só um, dois laços Tirei um, agora tirando o outro Tirando o outro Foi doido, tirei Olha o laço Olha o pessoal, aqui a patinha Não machucou, não ficou vermelho Aqui é Não danificou aqui, pronto Então como vocês curtiram aí Está aqui o pombo Peguimos ele aí para vocês verem A armadilha que a equipe de desenho ação faz É top aí E é boa, e não falha A pedido do nosso inscrito Aqui está o pombo, muito conhecido O pombo tem quase No mundo inteiro Que existe o pombo Tem aquele mesmo Tem mais aquele filme do desenho animado De mutre, mutre Pegue o pombo Pegue o pombo É vigo vigarista e mutre E vigo vigarista nunca pega o pombo Sempre dá uma medalha E mutre ainda fica amangando dele Fica amangando dele E nunca consegue pegar o pombo para ele Então pessoal, aqui Como vocês viram aí Vocês curtiram aí Aí vamos soltar ele Que ele está bastante assustado E não é por menos Isso que não foi pego E é a primeira vez que eu estou pegando Esse bichinho aqui Mas como você viu Tudo deu certo Tudo na íntegra Está aqui o pombo Do mesmo jeitinho Aí tem que ver que a gente pega O pessoal não pegou nem armadilha Porque aí você mostra Mas se a gente não botar alguma coisa Para atrair o pássaro A ave ou qualquer tipo de animal Rept Aí a gente Como é que a gente vai mostrar para vocês A gente só pega para mostrar um pouco do pombo Da cicóia Do marreco Que a gente pegar Qualquer espécie de pássaro Então está aí Vamos devolver ele aqui Para você ver aqui Aqui está bom Nessa posição aqui Está bom Vamos zoom Posso ali Pronto Está ali Então pessoal Foi isso aí A gente agradece a vocês De todo o Brasil E vão curtir o nosso O vídeo aí Diz aí Em ação equipe E a gente já agradece A todos os inscritos E você que não é inscrito ainda Não esqueça aí Deixar o seu like Inscrever-se no canal E ativar o sininho aí Para receber a notificação Do próximo vídeo Ok Aquele abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí